Edu Guedes, quem de vocês aí conhece esse temperinho Edu Guedes, gente? Aqui em casa eu não fico sem, ó que tempero bonito, gente Dá pra usar em tudo praticamente Ó, vou falar pra vocês os ingredientes que tem aqui dentro, tá? Cebola desidratada, cenoura desidratada, alho em pó, pimentão, cúrcuma, que o cúrcuma é o açafrão, né? É, tem manjericão, tem salsa em flocos, tem cebolinha desidratada e aroma idêntico ao natural de costela Esses são os ingredientes que tem aqui no Edu Guedes Gente, e o cheiro é maravilhoso Eu uso muito aqui em casa Quem gosta desse temperinho, deixa aí nesse comentário pra mim Ah, gente, e também ele já tem sal, tá? Tchau, tchau